E agora seguimos com mais notícias e informações, porque o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam no país, deve ser votado no plenário da Câmara na próxima terça. E o líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento, quer apresentar uma emenda que propõe um corte das alíquotas pagas pelas prefeituras ao INSS. Então, para a gente tratar desse tema, o impacto do projeto de desoneração nas contas do governo, eu converso a partir de agora com o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, a quem eu agradeço demais pela participação. Ministro, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Obrigado pelo convite. Ministro, para começar, como o senhor tem avaliado essas discussões em relação à desoneração da folha, o presidente Arthur Lira já disse que vai colocar votação, essa proposta, na próxima terça-feira. E uma das questões mais sensíveis é justamente essa possibilidade de estender ou não o benefício aos municípios, o que teria um custo bem elevado. Quais são os caminhos possíveis, hein, ministro? Olha, em primeiro lugar, eu acho que tem um problema de tributação da folha de salário no Brasil. Existem vários casos de alíquotas para beneficiar SEBRAE, educação e assim por diante. Na verdade, o custo da folha, o pagamento de salários é aumentado, dependendo do caso, mais de 60%. Dificilmente se há algo parecido no mundo. O que se fez no governo Dilma foi um remendo mal feito, mal estudado, que foi essa história de substituir os encargos na folha para determinado setor da economia por uma contribuição em cascata que onera o processo produtivo, reduz a competitividade das exportações e assim por diante. Foi um remendo, portanto, mal feito, não resolveu o problema, mas criou outro, que é o que acontece sempre no Brasil e em outras partes do mundo. Quando você cria um tratamento favorecido para um determinado segmento ou segmentos da economia, as pressões se formam para renovar de maneira frequente, que vai se tornando indefinida esse tratamento favorecido. Claro, tem aquele argumento que são setores que mais empregam, mas eu acho que isso não é um bom argumento. O bom argumento é lutar para encontrar uma forma de desonerar integralmente a folha de salário e não apenas para determinado segmento. Como a gente viu e aconteceu também em outros casos, existe uma pressão para incluir mais setores. e mostra, mais uma vez, que quando se cria um benefício para determinados grupos, esses benefícios são muito difíceis de ser alterados ou de ser eliminados no futuro. Agora seguimos com a pergunta de Adriano Serqueira. Boa noite, ministro. Ministro, o que me causa estranheza é o fato de, em pleno momento que está se discutindo uma reforma tributária no paraíso, visando exatamente melhorar as condições, inclusive de produtividade no país, independente de como esse projeto vai ser definido, aparecem projetos como desse tipo que têm se eternizados, o que é provisório vai se tornando permanente. Tem alguma possibilidade de haver algum entendimento por parte tanto da reforma tributária com essa discussão referente a essa desoneração ou vão ser assuntos em paralelo mesmo? Olha, em primeiro lugar, eu acho que esse projeto vai ser aprovado, ele une a esquerda, a direita. É bom lembrar que a relatora do projeto é uma deputada do PSOL, da parte mais à esquerda do espectro político brasileiro. Ela é do Rio Grande do Sul e ela tem aquele argumento de sempre, vai beneficiar os setores que empregam mais, etc. Ninguém olha as distorções que esse processo cria. Em segundo lugar, eu acho que o governo separou, e separou bem, a meu ver, essa questão da tributação da folha da reforma tributária. A reforma tributária é eliminar distorções do processo de tributação do consumo no Brasil, que é uma das fontes de baixo crescimento, uma das causas da desindustrialização precoce do Brasil e do baixo crescimento da economia nacional. Então, há um projeto em estudo, ninguém sabe detalhes, mas o Ministério da Fazenda está estudando a promessa que tem mais duas reformas para fazer. A primeira pode ser essa, e a segunda ou a primeira, ninguém sabe, é a do imposto de renda, no sentido de atacar alguns privilégios que hoje caracterizam a tributação da renda no Brasil. Aí sim, nós vamos ter uma coisa definitiva, tem que encontrar uma maneira de substituir os encargos da folha por outro tipo de incidência, precisar usar a própria arrecadação federal para compensar a desoneração da folha. Eu estou na expectativa de que, uma vez aprovada a reforma tributária, que se espera aconteça no final de outubro ou começo de novembro, logo em seguida venha ou a reforma do imposto de renda ou a reforma que elimina ou reduz dramaticamente a tributação da folha no Brasil. Que ficará restrita, imagino, apenas a contribuição do trabalhador e não esses penduricalhos hoje que estão aumentando o custo da folha no Brasil. Muito bem lembrado, ministro. Inclusive, há patrões que preferem até contratar no sistema PJ para conseguir aliviar um pouco a situação do empregador e também repassar um pouco mais para o empregado, para o colaborador. Agora, só retomando a nossa discussão acerca daquela emenda, ministro, o objetivo dessa emenda que está sendo negociada é substituir um trecho incluído no Senado que reduz a alíquota de contribuição previdenciária sobre a folha de 20% para 8% em municípios inicialmente com até 142 mil habitantes. O custo estimado seria de mais ou menos 10 bilhões de reais por ano. Só que há a possibilidade de estender isso para todas as cidades, e eu presumo que isso do ponto de vista fiscal seria um desastre para o governo, governo inclusive que precisa arrecadar mais para atingir as metas estabelecidas no novo arcabouço, né, ministro? É, o nome desse projeto é desastre, como você falou. Surgiu do nada, é uma das jabuticamas que costuma acontecer em tramitação de projetos importantes na Câmara e no Senado. foi feito sem nenhum cálculo, é uma demagogia, né, eu acho que o governo vai fazer um esforço que eu acho que ele tem que fazer para derrubar essa proposta, essa proposta desastrosa. Ela não contribui, né, para reduzir o problema fiscal no Brasil, pelo contrário, ela agrava o problema fiscal no Brasil, né, e a tendência, se o Congresso vier a aprovar, é para se estender para todas as prefeituras. Aí é um desastre maior ainda, né? Eu acho que o governo tem que fazer todo o esforço possível na articulação com as lideranças, com a participação do ministro da Fazenda, da área política do governo, para derrubar essa proposta, esse jabutic. Adriano Serqueira, mais uma questão, por favor. Pois é, o senhor consegue imaginar, no curto prazo, com todas essas questões envolvendo, né, essa discussão, a possibilidade do Brasil caminhar por uma reestruturação dos seus gastos federativos, em especial da União, possibilitando, inclusive, um processo de reindustrialização, ou a tendência é a gente ficar sempre arrastando, né, com essas novidades, essas questões, lembrando que ano que vem vão ser eleições municipais e a pressão eleitoral, que está se aproximando, né, porque a gente já está em agosto, enfim, quase setembro, será que a gente em algum momento tem a possibilidade de fazer um enquadramento fiscal, orçamentário do Brasil bem feito, ou a gente vai ficar ainda, provavelmente, muito tempo sofrendo esse tipo de situação, né, desastrosa, né, para usar esse termo? Olha, esse é um ponto muito bem lembrado, né, eu diria que esse é o calcanhar de Aquiles, da política, da situação fiscal no Brasil, que é a rigidez do gasto público. Cinco grupos de despesa, previdência, pessoal, saúde, educação e programas sociais, representaram o ano passado 91% dos gastos primários do governo federal, eu acho que este ano vai representar 92%, 93%, o que significa que o governo federal dispõe apenas de 7 a 8% do orçamento dos gastos primários para exercer políticas públicas em prol do desenvolvimento, da redução das desigualdades, da redução da pobreza e assim por diante. Isso não existe em nenhum lugar do planeta. A média da rigidez orçamentária no mundo é de 50%, ou seja, os governos dispõem de metade do orçamento para exercitar essas políticas públicas, né. Eu não vejo nenhuma chance, né, de mudar isso no curto prazo. Aliás, vai piorar, né, porque o presidente Lula restabeleceu os aumentos reais do salário mínimo e isso vai, e o salário mínimo reajusta três de cada quatro benefícios previdenciários, isso vai aumentar o gasto previdenciário, vai piorar essa situação e é bom lembrar que no Brasil 50% do gasto primário da União tem a ver com com previdência. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Novamente, nós somos no seu sistema de previdência social e por isso é quase impossível cortar gasto no Brasil, porque se você for cortar gasto, tá tudo já no osso. Eu vejo muitas comentaristas falando, olha, tem que ter corte de gasto, ninguém tá se debruçando, ninguém pode dizer, uma grande parte dos que falam nisso não se dão conta de que o nível de engessamento do orçamento no Brasil torna praticamente impossível cortar gastos, né. E esse é um, nós vamos ter um encontro marcado com problema sério se não resolvemos essa questão do gasto obrigatório. Talvez uma crise de dívida muito séria no Brasil nos próximos anos. Na esteira dessa resposta do senhor, ministro, eu quero aproveitar, inclusive, a gentileza e a presença do senhor aqui no Jornal Jovem Pan. Como o senhor avaliou a aprovação do arcabouço fiscal, a gente já tinha tratado disso no passado, que a gente pode esperar a curto prazo, porque vários economistas têm indicado que o governo dificilmente vai conseguir cumprir a meta do resultado primário, né. Mas o governo federal disse que sim, é possível zerar o déficit em 2024. O governo, o senhor acha que tá otimista demais? E o que que nós, contribuintes, os brasileiros, podem podem observar a médio prazo? O aumento de impostos está no radar? Olha, eu acho, acho isso é uma unanimidade hoje nos analistas, né. Economistas, gente da universidade, de banco, jornalistas, nas metas do arcabouço fiscal. O programa do PT, não é? O programa do PT, da qual ele não consegue se desgrudar, acontece pelo aumento de gasto e não pela produtividade, né. Veio um, acabou-se fiscal, eu diria, razoável, embora aumentando a despesa, mas com limite, mas muito baseado no aumento de receita. Quer dizer, o governo só cumpre a meta fiscal a que se propôs até 2026, se houver um aumento expressivo da receita, não é? E isso significa aumento de carga tributária. O ministro da Fazenda tem dito que há uma diferença entre aumentar tributos e recuperar gastos tributários, ou seja, incentivo fiscal. Do ponto de vista da carga tributária, é exatamente a mesma coisa. Toda vez que o governo arrecada mais, aumenta a carga tributária, né. E isso é outro ponto importante a mencionar, além da dificuldade de gerar o superávit primário, por exemplo, zerar o resultado primário do 2024, a expectativa do mercado média é de um déficit, que vai de 0,8 a 1% do PIB. Isso significa que o projeto, a proposta de estabilizar e depois reduzir a relação entre a dívida pública e o PIB, dificilmente será alcançado. Por exemplo, o governo projeta que essa relação seria em torno de 73, 74% do PIB em 2026. O nosso cálculo na tendência é de 87%, e esse é mais ou menos o número que outros analistas estão calculando. Portanto, é um desafio enorme e o Brasil não vencerá esse desafio sem atacar o gasto obrigatório. Isso requer capital político, capacidade de articulação, de convencimento da sociedade brasileira. Por exemplo, tome o caso da educação. O Brasil gasta 6,3% do PIB em educação no setor público. Isso é uma vez e meio que gasta a China. E a China forma milhões de engenheiros por ano, ou quase isso, né. A China vai mandar um homem à lua. A China está na vanguarda da tecnologia 5G, na vanguarda da tecnologia de reconhecimento facial. Isso porque tem a educação de qualidade. O Brasil não tem educação de qualidade. Ele gasta muito e mal, né. Se você olha as avaliações internacionais, por exemplo, o PISA da OCDE, que avalia a qualidade de educação, faz um teste com jovens de até 15 anos em mais de 70 países. O Brasil está na rabeira, o Brasil é nos últimos países. Quem são os primeiros? São China, Singapura, Finlândia, Hong Kong, que são países que têm educação de qualidade. Gastam menos do que o Brasil, relativamente falando, e gastam melhor. Desoneração da folha de pagamento, reforma tributária, arca-bolso fiscal, perspectivas econômicas. Nessa entrevista especial com Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, a quem agradecemos demais pela participação. Ministro, mais uma vez agradeço a gentileza. Boa noite ao senhor e volte mais vezes à Jovem Pan News. Mais uma vez, obrigado pelo convite, uma boa noite para todos. Boa noite.